E aí pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui demonstrando uma coisa que eu achei em uma viagem, as minhas viagens Eu fui naquelas casas de, estava em outra cidade, fui naquelas casas de venda de produtos da China e achei uma coisa bem interessante e comprei, foi baratinho Gostei muito e é muito útil para quem acampa e quem gosta de praticar sobrevivência, coisas assim Essa luminária aqui, é um refletor de LED, a pilha Eu achei bem interessante por causa da, ela tem uma luz bem forte Espalha bastante, um campo, uma área bem grande, ela consegue abrangir aí, ela abre bastante por causa do refletorzinho, LED é potente e utiliza quatro pilhas AA, aquela pilha palito Eu gostei muito pessoal, achei muito interessante, eu usei muito ela já Para quem vai acampar aí, e dura bastante a pilha Uma das desvantagens dela aqui, ela é a pilha, mas ela dura bastante pessoal Claro que com o tempo que você vai usando, acaba enfraquecendo a luz Mas ela ilumina bem, dura como eu disse, bastante tempo a pilha, as vezes eu deixo por horas ligado e o que acontece que ela vai enfraquecendo até acabar a pilha, mas você consegue comprar baratinho essas pilhas por aí Então, para quem gosta de acampar, quem gosta de um brushcraft aí, uma sobrevivência Ou até um passeio, alguma coisa, ou ter em casa, numa emergência, falta uma luz É bem interessante ter uma coisinha dessa Então aqui ela já está fraca, porque eu usei muito Mas ela tem uma luz bem forte E eu não tenho pilhas pessoal, novas para colocar nela Mas ela tem uma luz bem forte Quando está com as pilhas boas, carregadas E vou prender dentro do carro aí, para quem viaja bastante aí Passar os espaços apertos de noite, só que é interessante trocar um pneu Coisas assim pessoal Então Eu paguei praticamente 10 reais Nessa lumináriazinha, pode ser aqui em outros lugares, outras cidades, você acha mais barato Mas eu não achei um preço exorbitante E até me arrependi de ter pego mais uma pessoal Para ter duas Eu tenho outras lanternas, também, eu tenho essa aqui Que eu também paguei baratinho, paguei 10 pilhas Também é uma lanterninha de LED, ela é bem forte Eu tenho uma Outra aqui também, aquelas que regulam o foco Essa aqui já está com a pilha fraca Tanto tempo que está guardada, tem que trocar as pilhas E ela tem aquele modo sinalização Então essa aqui também eu paguei bem baratinho pessoal Assim são antenas pessoal, essas aqui por exemplo, que eu mostrei são coisas de baixo custo Não é antena de marca e tal Mas são coisas para quem, como eu não É uma salariada e não tem muitas condições de comprar coisas caríssimas de marca Aquelas marcas tops Isso aqui é o que atende a gente Eu tenho antenas porque eu gosto de sair pedalar de noite também, gosto de carregar junto Para quem, como eu disse, quem quer acampar, quem pratica sobrevivência Para quem quer ter em casa e ir para uma emergência no carro Então é bem interessante pessoal Como eu disse, esse refatorzinho aqui Pena eu não tenho umas pilhas novas para colocar para demonstrar a luz real dele Que é bem forte Ilumina minha sala e cozinha que é junto aqui na casa Ilumina tudo Fica bem, fica iluminado Uma boa luz